A entrega é um sagrado e divino sistema guia que apoia a sua mais elevada expressão de vida e os grandes potenciais. Desejamos explicar a você a mecânica de como a entrega funciona. Quando você se rende, você está escolhendo mudar para um movimento empoderado. Seu ato de rendição dá permissão à sua equipe de ajudantes para começar a ajudá-lo ativamente. Está saindo da separação do todo. Entrega é um ato sagrado e a grande alegria, tanto no nível da alma quanto no universo quando isso acontece. Pois você está escolhendo o empoderamento, a inclusão e um sistema de navegação vibracional mais elevado que pode movê-lo para a frente. Na sua expressão de vida, de formas notáveis. Então, o que muitas vezes pode ocorrer é que pouco depois da entrega, você se encontrar contra o que percebe ser o seu maior obstáculo. Isso não significa que não está funcionando. Na verdade, está mostrando que você está pronto para passar por esse obstáculo com a maior assistência possível de novas maneiras que você, talvez, não tenha tido conhecimento. Esta é a sua orientação divina que o conduz, ao longo, ou através, deste desafio para que possa avançar de uma vez por todas. É aí que a maioria das pessoas entra em pânico e pensam que a entrega não funciona. Então elas voltam à resistência, criando um espaço de considerável desconforto para si. Isso equivale a ficar atrás de seu bloqueio, tropeçando continuamente. O que só aumenta o desconforto. O desconforto ocorre apenas para você redirecionar-se. Quando as circunstâncias ficam muito desconfortáveis, as pessoas se entregam, o que traz a mudança que a alma anseia. Então, se você se render e encontrar coisas que o levam, momentaneamente, para o que você está tentando evitar ou curar, entenda que você está sendo guiado e apoiado para avançar de uma maneira totalmente nova. Este é um momento crítico para permanecer em rendição e entrega. Ative sua fé e confiança. Saiba que você está sendo apoiado e conduzido a soluções que você não poderia ter conhecido por conta própria. Se você ficar no espaço da entrega, você irá navegar além, de uma vez por todas, para os potenciais que existem além dos desafios. Reedição nunca o levará a qualquer lugar pior. Pode parecer que há um agravamento das circunstâncias, mas será temporário e é necessário que ocorra um verdadeiro movimento para a frente. Compreenda que, assim como uma gota de água que deseja se mover para baixo só pode fazê-lo fluindo sobre ou ao redor de um pedregulho. Você está sendo ajudado para ir além do que está no caminho para que possa realmente começar a experimentar um movimento empoderado. Você é amado e apoiado por tudo isso, e a direção de sua entrega sempre tem objetivo e serve ao seu bem mais elevado. Seu trabalho é confiar o suficiente para que a magia aconteça. Arcanjo Gabriel